Está no ar o segundo episódio de A Jornada, daqui até a Maratona do Rio, vambora! Fala corredores, tudo bem? Segunda-feira, vamos então abrir o segundo episódio aí de A Jornada, daqui até a Maratona do Rio, mas os meus treinos não começaram hoje, se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Acompanho os meus treinos ao longo da semana, até a linha de largada do Desafio Cidade Maravilhosa. Na verdade, eu já comecei a treinar lá em maio, lá na prova virtual, que serviu de treino para caso houvesse a prova presencial, estava lá aquecimento. Então eu comecei desde aquela época e agora já estou no super longões. Qual a prova que você vai fazer? Os 5, os 10, os 21, os 42 ou o desafio? Vamos lá! Vamos juntos treinar para chegar bem na prova. E hoje, olha, é aqui! Bora que é uma piscina hoje! Vamos lá! Tá feito, hein? 1.100 hoje, a Marta vai na piscina, agora vamos voltar correndo para casa, trabalhar que amanhã tem muito mais! Bora! Terça-feira, treino de corrida, mas antes, olha aí, teve treino técnico. Fazendo aí educativos, vários exercícios, para depois aplicar aqui no treino de corrida, para valer. Tem que fazer! Se você não faz, comece agora! E agora, corridinha aí, 10k, sendo que no meio dele, 6k, é um treino progressivo, a cada quilômetro, baixando 5 segundos, o pace médio. Fácil não! Mas vamos embora, vamos juntos! E logo mais, tem segunda parte, treino de força na Care Club. Vamos lá! Terça-feira só começando, bora finalizar aqui e trabalhar. Até mais tarde! Terça-feira à noite, depois de fazer meu treino de força ali embaixo, Hoje eu vou mostrar um negócio diferente para vocês, que eu já faço, ó, faz tempo. Ó! Tcharam! Massagem desportiva com o Diego aqui, na Care Club também. Dá só uma olhada aí. Diagão, conta para a galera como é que é a massagem desportiva, é só deitar aqui que você vai me amassar? Como é que é? Como é que funciona? Fala pessoal, boa noite! A massagem desportiva é um auxílio, né? Aí para vocês que correm, né? Ela ajuda aí na regeneração muscular, no aumento da vascularização, né? Levando suporte a mais aí para a musculatura de nutrientes. E tem a tendência de deixar o músculo mais solto, né? Relaxado. Então, após aquele longo ou após aquele treino bem puxado, a massagem encaixa certinho aí no ciclo de vocês, para vocês se sentirem renovados e dar o gás a mais para o próximo treino ou para a próxima semana. Ajuda muito na prevenção de lesão? Sempre, sempre. Hoje em dia a gente trabalha mais com a massagem no sistema de prevenção do que tratamento, entendeu? Então a massagem deixou de ser um luxo e acabou entrando aí como uma qualidade de vida aí para quem está no esporte aí. Eu tenho vindo aqui de 15 em 15 dias, tá bom? É uma vez por semana que seria o ideal? É, como a corrida agora está um pouquinho ainda distante, mas a gente vai apertar um pouquinho depois lá no final, deixando aí a cada uma semana você vindo, ou até duas, dependendo de como vai estar aí os longos aí para você, tá? Não deixe de fazer. É um grande aliado para vocês que treinam aí em volume e intensidade. Então quanto mais puder encaixar no ciclo, melhor. Não tem aquela história, não estou correndo muito, devo fazer? Não, deve fazer sempre, tá? É um sistema de prevenção. Vocês que correm não querem ter lesão nenhuma. Ficar sem correr é triste, então a massagem é um aliado aí, tá? Então vamos lá para você me amassar aqui, né? Fazer o quê, né? Hoje é o dia do choro, o dia mundial do choro. Ai, 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 vamos lá. Bora, galera. Quarta-feira está feita, hein? Natação de hoje, 1.200 metros praticamente. Hoje o mar não estava dos melhores, o mar está começando a virar, está chegando na frente fria, talvez na sexta-feira não consiga nadar, porque o mar deve estar bem ruim. Mas hoje, com muita ondulação, a água estava até razoável, 22 graus, estava bom. Mas o mar, ó. Tá feito. Regenerativo ativo, agora para casa trabalhar, vamos descansar, que amanhã tem tranho de tiro na areia. Vamos lá. Quinta-feira, meus amigos, vamos lá. Vamos abrir esse dia que promete ser intenso de treinos, com dois períodos. Primeiro agora, corredinha, fazendo aqui o meu aquecimento no asfalto, quase já finalizando, e já já vou descer ali para a areia, para a areia dura, fazer treino de tiro na areia. Você faz tiro na areia, vamos lá, então. Tão feitos os tiros, foram aí cinco tiros de 200 metros aqui na areia dura. Outra dificuldade era de fugir da água, para não molhar o tênis. Agora vamos ficar aí, dois minutinhos recuperando parado, e aí finalizar o treino com dois canões volto. Bora! Bora finalizar, trabalhar, que a noite tem mais. Vamos nessa! Quinta-feira à noite, acho que acabou? Vamos mostrar, então, um pedacinho do meu treino de força hoje. Importantíssimo, tem que fazer o treino de fortalecimento, mostra as imagens aí. Acha que é só correr? Não é só correr, tem que, ó, pegar peso, fazer fortalecimento direitinho, para dar tudo certo. E aí, meus amigos, não ter choro na prova. Então, beleza? Finalizado o treino de hoje, vamos para casa descansar, que agora já são sete e vinte. E aí, se tudo der certo amanhã, natação no mar, vamos nessa! Perto! Tá feito, hein? Sextou, ó! Tá entregue, mil e cem. Vocês estão vendo que o tempo virou já, né? Vai a previsão de chuva a partir da tarde, mas vai virar. Mas, final de semana, tá só começando, e eu estou indo para São Paulo. Amanhã vocês vão ver melhor sobre isso aí. Vai ocorrer a prova de retorno lá, a volta a São Paulo. Então, vamos para casa agora descansar, trabalhar, fazer mala, porque amanhã tem que viajar. Vamos lá! Tchau! 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 vocês estão vendo aí que eu mostrei agora um número de placa de quilometragem, hoje é domingo, vocês não viram que teve vídeo ontem dessa semana de treinos? Pois é, um visual diferente, por quê? Olha só a ponte estalhada, onde estou? Estou em São Paulo, hoje é dia da volta a São Paulo, prova de teste das corridas do retorno presencial, aqui em São Paulo, somos 1.200 atletas, prova de 5 e 10K, e eu vim aqui só para poder correr a prova e fazer esse teste, bota aí umas imagens da prova. O clima está muito agradável, ontem eu não treinei, e hoje aqui um 10K, um pouco mais moderado, está vendo aí? Daqui a pouco eu volto. Vamos mostrar então, finalmente, a minha chegada, mostrar a medalha, como é que foi aqui o pessoal, é muito bacana ter vindo correr a prova aqui, e claro que essa semana, vocês viram, foi uma semana mais light, né? Corri hoje 10K, ontem não treinei, mas na semana que vai entrar agora, ah, meus amigos, o bicho vai pegar. O que acontece é isso mesmo, no ciclo de maratona, a gente faz alguns longos, depois dá uma respirada, depois faz mais longos de novo, e assim vai, tudo dentro do planejamento. E agora, né, voltar para o Rio, que amanhã vou dar uma hora descansada de novo, e terça-feira, aí o bicho vai pegar. A planilha vai sair hoje, e eu acho que eu vou fazer aí uns 28 de longo. Você que não assistiu o vídeo, faz o seguinte, acabando aqui, volta e assista o vídeo anterior, que é o vídeo específico da prova que eu fiz aqui, mostrando tudo o que aconteceu, conversando com todo mundo, mostrando aqui os detalhes, conversando com a organização, e o mais bacana, para você que não sabe, zero casos, zero casos de Covid antes da prova. Muito bacana. Vamos encerrar por aqui então, está finalizado o episódio 2 da série A Jornada, daqui até a Maratona do Rio. Está gostando? Coloca nos comentários aí, vamos juntos treinar para a prova, independente se é dos 5, dos 10, dos 21, dos 42, ou no meu caso o desafio, vamos juntos. Está gostando dos vídeos? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, uma amiga que está treinando para a Maratona do Rio, quer se inscrever, quer uma motivação, vai lá, vamos juntos chegar até a linha de largada da prova, vai ser muito bacana. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, mostrando a série diária dos treinos direitinho, para você poder acompanhar e se motivar junto conosco. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa, quilometragem sempre com o carro, inclusive no Instagram eu mostro todos os dias ali os meus treinos em tempo real, acompanha lá também. Está treinando para a Maratona do Rio? Usa a nossa hashtag, Programa, quilometragem, tudo junto, para a gente dar aquele joinha bacana nos seus treinos, para poder acompanhar, está querendo incentivar, é muito legal. E até o próximo vídeo, que começa semana 3. Valeu! Tchau! 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 Tchau!